Legenda Adriana Zanotto Agora, vou subir aqui com uma correntinha, no mesmo lugar, ó, vou fazer dois pontinhos baixos, ó, um, dois. No próximo pontinho, vou fazer dois pontinhos baixos, um e dois. No próximo pontinho, vou fazer dois pontinhos baixos, um, dois. E vocês vão fazer isso até o final da carreira, tá? Vocês vão fazer em cada pontinho baixo de base, vocês vão fazer dois pontinhos baixos. Prontinho, ó, fiz até o último pontinho. Agora, a gente vai lá no primeiro e vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Então, vamos pra próxima carreira. Subimos com uma correntinha, no mesmo lugar, ó, fazemos um pontinho baixo. No próximo pontinho, um pontinho baixo. No próximo pontinho, um pontinho baixo. No próximo pontinho, um pontinho baixo. Então, essa carreira é toda de pontos baixos, tá? Vocês vão fazer em cada pontinho de base, vocês vão fazer um ponto baixo. Finalizando aqui, ó, eu vou lá no primeiro pontinho baixo, ó, e vou fechar com um ponto baixíssimo, certo? Agora, vocês vão pegar o botão de vocês, tá? E vão medir, vão colocar atrás assim, ó, e medir pra ver se cobre esse botão, que tem que cobrir esse botão, tá, gente? Deixa eu pegar aqui o que já tá pronto pra vocês verem, ó. Tem que cobrir, tá vendo? Então, aqui no meu caso, com o meu ponto, com a linha que eu tô utilizando, essas três carreiras é o suficiente, tá? Então, eu vou cortar a linha aqui, no caso aqui, eu já cortei. Aí, vocês cortam um pouquinho maior, que a gente já aproveita essa linha aqui pra tá colocando o nosso botão, tá? Então, cortei um pouquinho maior e finalizo aqui. Se caso, no de vocês aí, não deu o tamanho, vocês continuam fazendo mais algumas carreiras de pontos baixos, até dar o tamanho do botão de vocês, ok? Agora, a gente vai encapar, colocar essa capinha no botão, tá? Então, a gente vai pegar, ó, essa pontinha aqui que a gente iniciou o círculo mágico, e vamos passar por dentro de um dos buraquinhos do botão, ó. Qualquer um dos buraquinhos, vocês passam essa pontinha, ok? A outra ponta, vocês vão pegar uma agulha, tá? Vocês vão passar na agulha, pra gente tá fazendo essa lateral, pra tá fechando essa capinha, ok? Olha, aqui, ó, a gente vai passar em cada pontinho baixo, ó, a gente vai passar essa linha. Eu vou passar de cima pra baixo, e de baixo pra cima. De cima pra baixo, e de baixo pra cima. De cima pra baixo, e de baixo pra cima. Vocês vão fazer esse processo até chegar aqui no início novamente. Prontinho, ó, fiz até o início, tá vendo? E agora, já tirei a agulha aqui, ó, e agora, pessoal, é só vocês puxarem, segura o botão lá no fundo, tá vendo? Dessa forma, e aí, puxa essa pontinha, tá? Que a gente acabou de passar ao redor. Ó, puxa até fechar esse círculo, ó. Tá vendo? Vai ficar desse jeito, ó. Puxa bastante, pra ficar bem fechadinho. Agora, eu vou cortar aqui essa pontinha, pra deixar as duas pontinhas iguais, do mesmo tamanho, que uma tava maior que a outra. E agora, eu vou dar três nozinhos aqui atrás, ó. Vou dar um nozinho pra um lado, aí o outro pro outro lado. Ó, dessa forma, tá? Bem simples, gente. E olha aí como que ficou a capinha do nosso botão. Esse processo, vocês vão fazer em todos os botões de vocês. Tá? Agora, eu já tô aqui com o meu casaquinho, tá? E a gente vai colocar os botões, que eu já fiz todos, já encapei todos. Aqui, pessoal, a gente vai colocar nessa carreira que a gente fez, que eu falei lá pra vocês, que era a carreira de colocar os botões. Tá? A gente vai colocar nessa carreira, que é a carreira de dois pontos altos e uma correntinha. Ok? A gente vai colocar no pontinho referente ao pontinho pipoca, tá? Então, é bem aqui, ó. Eu vou pegar em um dos pontinhos altos, tá? Tanto faz. Vocês veem aí em qual vocês vão colocar. E aí, ó, com a agulha normal de crochê, eu vou puxar uma perninha pra um lado do pontinho, tá? E a outra perninha eu puxo do outro lado aqui do pontinho, ó. Tá vendo? Dessa forma. E aí, ó, aqui atrás eu amarro. Eu vou dar três nozinhos aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz lá atrás do botão, ó. Se vocês quiserem dar mais nozinhos, tudo bem, pode dar, tá? E aqui, eu vou só queimar a pontinha, porque a linha que eu tô utilizando é uma linha de polipropileno, tá? Eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês, colocar o próximo, ó. Vou vir aqui, ó, no próximo pontinho referente ao pontinho pipoca, tá vendo? Eu tô colocando sempre no segundo pontinho alto, tá, gente? Vocês podem colocar aí no primeiro, se vocês quiserem. Ó, vou fazer a mesma coisa, ó. Puxo uma perninha dessa linha do botão pra um lado e puxo a outra aqui, ó, do outro lado do pontinho. Certo? E agora, ó, vai ficar dessa forma. E aqui atrás, eu dou os nozinhos que eu acho necessário, tá? Pra ficar firme aqui esse botão, ok? E isso, pessoal, vocês vão fazer nessa peça toda até embaixo, tá? Vocês vão fazer em cada pontinho pipoca. No caso, não é no pontinho pipoca, tá? É no pontinho alto do lado. Então, vocês vão colocar, é, referente a cada, um botão referente a cada pontinho pipoca, tá? E vai ficar assim, vocês vão fazer até embaixo, ok? Então, eu vou fazer todo esse processo e aí eu volto mostrando pra vocês. Prontinho, gente, olha só, fiz até embaixo, ó, coloquei os botões. E aqui, pessoal, vocês vão passar os botões por dentro desse espacinho, ó, de uma correntinha. Então, é só fazer o seguinte, ó, onde vocês quiserem fechar, vocês vão passar dessa forma. A primeira vez que passa, sempre dá mais trabalho, tá? Aí, vai ficar dessa forma. Aí, vocês fecham até onde vocês querem, ok? Agora, a gente vai fazer o bolso, tá? Os bolsos, no caso, são quatro bolsinhos, tá? Então, vamos lá, vamos começar os nossos bolsos. Aqui, pessoal, a gente vai fazer 21 correntinhas, tá? Normal, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vocês vão continuar até completar as 21 correntinhas. Fiz aqui as 21 correntinhas, tá? E agora, a gente vai fazer mais três correntinhas pra virar. Então, uma, duas, três. Aí, eu vou descer aqui, ó, na quinta correntinha, ó, uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, faço um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E isso vocês vão fazer até o final dessa base de correntinhas, ok? Fiz aqui, ó, até o final da carreira. Agora, a gente vai pra próxima carreira. Subimos com três correntinhas, que equivale a um pontinho alto. Viramos e vamos fazer, ó, no próximo pontinho, um pontinho alto. No próximo pontinho, um pontinho alto. Vamos fazer um total de sete pontos altos. Contando com as três correntinhas que a gente iniciou. Então, aqui a gente já tem cinco pontinhos, seis, sete. Sete pontinhos altos. Duas correntinhas, pulamos dois pontinhos de base e vamos fazer um grupinho de três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, pulamos dois pontinhos de base e vamos fazer sete pontos altos novamente, igual no início. Dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, peraí, seis. Seis. E no último pontinho, ó, fazemos o sétimo. Olha, vai ficar dessa forma. Vamos pra próxima carreira. Subimos com três correntinhas, que equivale a um pontinho alto. Viramos, e no próximo pontinho, um pontinho alto. No próximo pontinho, um pontinho alto. No próximo pontinho, um pontinho alto. Essa carreira, ela é toda de pontos altos, tá? Então, dentro dos espacinhos, vocês vão fazer dois pontinhos altos. E sobre cada pontinho de base, vão fazer um pontinho alto, até o final da carreira. Feito aqui, ó, até o final da carreira. Agora, vamos pra próxima carreira. Vamos subir aqui com três correntinhas, que equivale a um pontinho alto. Viramos, e no próximo pontinho, um pontinho alto. No próximo pontinho, um pontinho alto. A gente vai fazer aqui sete pontos altos, igual a gente fez na carreira aqui, ó, dos espacinhos, tá vendo? Então, aqui eu já tenho cinco, seis, sete. Sete pontos altos. Duas correntinhas, pulamos dois pontinhos de base e vamos fazer os três pontinhos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, pulamos dois pontinhos de base e agora vamos fazer novamente os sete pontinhos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontinhos altos. Olha só. Vamos pra próxima carreira. Subimos com três correntinhas, que equivale a um ponto alto e vamos fazer no próximo pontinho, um pontinho alto. No próximo pontinho, um pontinho alto. No próximo pontinho, um pontinho alto. Vocês vão continuar até o final da carreira. Essa carreira, ela é toda de pontos altos. Vocês vão continuar com essa repetição entre uma carreira de pontos altos e uma carreira de espacinhos... Até completar sete carreiras, tá? Então, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu vou fazer até eu completar a carreira sete. Aí, eu volto com vocês. Prontinho, olha, fiz até completar as sete carreiras. Agora, vamos fazer o acabamento aqui desse bolso. Vamos subir aqui, ó, com três correntinhas, que equivale a um pontinho alto, viramos. E no próximo pontinho, vamos fazer os cinco pontos altos pra fazer o nosso ponto pipoca. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos. Viramos e vamos lá no primeiro pontinho dos cinco, ó. E vamos fazer um ponto baixíssimo formando a pipoquinha. No próximo pontinho, fazemos um pontinho alto. No próximo pontinho, um pontinho alto. No próximo pontinho, vamos fazer os cinco pontos altos novamente pra fazer a nossa pipoquinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Viramos e vamos lá no primeiro pontinho dos cinco, ó. E vamos fazer um ponto baixíssimo. No próximo pontinho, fazemos dois pontinhos altos. Perdão, no próximo pontinho, fazemos um pontinho alto. No outro, um pontinho alto. Agora, no outro, vamos fazer novamente os cinco pontinhos pra formar a pipoquinha. Dois, três, quatro, cinco. Viramos, vamos lá no primeiro pontinho dos cinco, fazemos um ponto baixíssimo, certo? No próximo pontinho, um pontinho alto. No próximo pontinho, um pontinho alto. Então, é essa repetição. Vocês vão fazer uma pipoquinha e dois pontinhos altos, tá vendo? Uma pipoquinha, dois pontinhos altos. Do mesmo jeito que a gente fez o acabamento da peça. Vocês vão fazer até o final da carreira. Prontinho, olha, fiz até o final da carreira. Aqui eu finalizei com um pontinho alto, tá vendo? Cortei a linha e vocês já podem arrematar, tá? Pessoal, vocês precisam fazer quatro bolsinhos desses, tá? Se vocês quiserem colocar só dois, pode colocar. Mas o modelo é quatro bolsinhos, tá? Então, vocês têm que fazer quatro desses. Aqui a gente vai colocar dessa forma, ó. Dois bolsinhos de um lado e dois bolsinhos do outro lado. Aqui eu já marquei onde eu quero os meus bolsinhos. Aí, vocês podem marcar onde vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem, experimentem a peça pra ver como vai ficar. E aí, vocês colocam o bolsinho da forma que vocês preferirem, tá? Só usem como base aqui pra vocês colocarem esses três pontinhos no meio, esses três pontinhos altos, tá vendo? Usem ele como referência pra ficar esses três pontinhos do bolso, ficar junto com eles. Dessa forma. E os espacinhos, ó, ficar espacinho com espacinho, ok? Já marquei aqui, ó, eu coloquei os alfinetes aqui pra não sair do lugar que eu quero, que eu quero bem aqui. E aí, a gente vai costurar. A gente vai costurar com a agulha normal, ó. Eu vou fazer o quê, ó? Vou começar daqui de cima. Então, eu vou colocar a linha por trás. Olha, vou colocar aqui por trás no pontinho referente, que eu quero começar a costurar. Então, aí, eu passo, ó, de trás pra frente, pegando no primeiro pontinho do bolso, ó, bem na cabeça do primeiro pontinho. Tá? Olha só. E agora, ó, eu vou passar daqui, ó, de cima no outro pontinho já, ó, na cabeça do outro pontinho alto, ó. E aí, eu vou lá no pontinho de trás referente a esse pontinho, ó, na carreira referente, tá vendo? E vou passar a linha dessa forma, ó. Agora, na próxima carreira, ó, no próximo pontinho alto, tá vendo? Na cabeça, eu pego e passo de dentro, de baixo pra cima. Olha, dessa forma. Novamente, ó, no próximo pontinho, tá? E eu pego no pontinho referente de trás, seguindo a mesma carreira e passo pra trás. Isso vocês vão fazer ao redor desse bolsinho todo, ó, até chegar aqui, nessa parte de cima. Então, eu vou fazer todo esse processo costurando, quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Prontinho, ó, costurei aqui, olha só como fica, só falta arrematar. E aí, vocês vão fazer esse mesmo processo no bolsinho de cima, tá? No lugar que vocês querem aí, e usem como base pra vocês pregarem, né, esses três pontinhos do meio, tá? Que eu já falei, que aí fica bem no meio mesmo, bem centralizado o bolsinho, ok? Do mesmo jeito, vocês vão fazer do outro lado. Aí, do outro lado, vocês vão colocar na carreira correspondente que vocês colocaram de cá, tá? O bolsinho. Então, prestem atenção nisso. Prontinho, pessoal, olha só, fiz, coloquei, preguei os quatro bolsinhos. E esse é o resultado da peça, olha só. Prontinho, olha só, fiz, coloquei, preguei, 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 Tchau.